Eu precisava dar uma guinada na minha vida, mas realmente eu não sabia como fazer isso. Eu sempre trabalhei com aulas via WhatsApp, Skype e aulas presenciais. A aula WhatsApp foi uma sacada muito legal, pois o aluno chegava e falava assim, pô Gustavo, eu quero aprender isso, ou quero melhorar a minha técnica, quero entender um pouco a harmonia e uma série de coisas. Ali eu montava essas aulas através do meu celular e enviava para o aluno. Isso eu tive muitos alunos, chegou uma época que eu tive 20 alunos só fazendo aula WhatsApp. Eu não poderia pegar mais alunos, pois eu não dava conta. Era uma aula personalizada para cada um deles, como fosse uma aula presencial. Outra forma de dar aula também que me ajudou muito foi a aula via Skype, pois, às vezes, alunos que não poderiam fazer aula aqui no estúdio faziam aulas através do Skype, pois eu tinha aluno do Japão, Estados Unidos, Itália. Ou seja, essa tecnologia veio para ajudar muito. Mas eu sempre pensando em expandir mais e ajudar mais pessoas e consecutivamente dar um upgrade no meu negócio. Ali eu resolvi criar um site, montando várias e várias aulas para atender alunos de vários níveis e, o mais legal de tudo, o aluno poder estudar quando e onde quiser, sem aquele compromisso de estar em um determinado local no dia e horário marcado. Eu acredito que o ensino à distância é o grande futuro, é a sacada mais interessante. Você realmente não precisa sair de casa para você ter um professor de alto nível. Então, eu pensei assim, vou começar a fazer o meu site. Mas antes de fazer o site, eu tive uma sacada de fazer algumas masterclass ao vivo pelo YouTube, onde eu fazia da seguinte forma. Eu agendava um horário para fazer essas aulas ao vivo. O pessoal comprava essas aulas e teria acesso ao vivo ali comigo. E ali foi um estalo. Falei, puxa, que legal que eu consegui juntar muitas pessoas em uma hora, visto que eu teria que trabalhar quase a semana toda para ganhar aquele mesmo valor. E o mais legal de tudo, que foi um preço muito risório para cada um deles. Onde saiu muito legal, tanto para o aluno que pagou pouco e eu que consegui ter um ganho mais satisfatório do que dar uma aula presencial ou uma aula Skype ou uma aula WhatsApp. Ali eu pensei, puxa, eu tenho que montar o meu site. O meu site, eu sempre pensei em ajudar várias pessoas num preço especial. É claro, tem cursos um pouco mais caros. Isso daí ele foi se desenvolvendo no decorrer do período, como disciplinar map, desafios da improvisação. São cursos, assim, extensos. Desafios da improvisação passa de 100 aulas. Então, é muito bacana. E ali eu fui montando métodos. Quando eu falo métodos, é um método para você estudar, para você pegar toda a ideia que tem no método e depois ir somando outros materiais. Assim, cada método tem um preço bem acessível. Então, a pessoa que às vezes não tem uma condição boa, ele pode comprar. E quem tem uma condição financeira legal, também pode comprar. Então, eu resolvi fazer o meu site. Meu, isso daí foi uma das realizações da minha vida, pois eu sempre quis ter um portal de aulas que me ajudasse a sobreviver e também ajudasse as pessoas que estão fora. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais de 9 mil cadastrados no meu site. E ali, de pessoas fazendo as aulas, são mais de 5 mil pessoas. E eu espero que esse número aumente cada vez mais, pois a minha dedicação no meu site é muito grande. Meu, foi muito bacana. Basicamente, eu estruturei todo o meu site. É eu que faço as partes gráficas do site. É eu que faço a filmagem. É eu que faço a edição. É eu que faço as capas. Então, eu sou meio aquele cara que abraça tudo. Eu, particularmente, às vezes... Não é que eu não queira outras pessoas trabalhando, mas eu preciso do lance, assim, naquele momento. Então, é muito importante você conseguir entender de muitas coisas para que você consiga ter sucesso no seu negócio. Para você ver, no começo desses contos, eu contei toda a minha trajetória, todos os perrengues, todas as coisas ruins, as fases ruins da minha vida, as coisas boas também. Você viu que eu tive uma fase financeira muito ruim. E, às vezes, você olha esses contos e você fala, pô, eu estou ferrado também. E eu não sei o que fazer. O que eu posso dizer para você? Lute pelos seus sonhos. Se dedique. Acredite que as coisas podem melhorar. Eu tenho certeza que toda essa trajetória da minha vida serviu para lhe ajudar de uma certa forma. E que, juntos, somos mais fortes. E sempre precisamos de outras pessoas próximas a nós para nos ajudar a nos erguer. Certo? E quem está lá embaixo, se você puder ajudar também, isso é muito bom. Esse é o grande significado da palavra Deus. O Deus no coração das pessoas é o mais importante do que a pessoa ir numa igreja, rezar, agradecer a Deus. Mas, no seu dia a dia, a pessoa é totalmente ao contrário disso. Você tem que levar a palavra que você acredita. Eu não digo nem a palavra de Deus, mas a palavra do que você acredita, dos seus princípios, do que seu pai, sua mãe, até os seus amigos lhe ensinaram. Pois você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Você sabe o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, ali você tem que fazer um filtro para você melhorar de vez a sua situação. Seja ela psicológica, certo? O lado emocional, eu passei por muitos perrengues nesse sentido. A parte financeira, você tem que lutar, você tem que acreditar, e com certeza você vai dar a volta por cima. Certo? Hoje eu me sinto realizado como músico, tanto na minha parte financeira, tanto na alegria que o instrumento me dá. É claro, não estou rico, não estou milionário, mas mediante a que eu estava, como eu contei aqui, nós fizemos até uma vaquinha, que eu não tinha grana para comprar nada. Eu mal conseguia pagar as contas ali de água, luz, telefone, escola da minha filha, plano de saúde, uma série de coisas, e eu estava numa situação muito ruim. Hoje, digamos que eu estou numa situação mais normalizada. Visto que eu estou conseguindo um dos maiores desejos da minha vida, e sempre parece uma formiga que tem dentro de mim, que é ter as minhas guitarras. Eu sempre sonhei em ter várias guitarras, as que eu mais gosto. Então, eu agradeço a Deus, agradeço ao meu pai, que com certeza deve estar me olhando lá de cima, e muito feliz comigo, e também ainda me orientando. Eu acredito que ele é um anjo ainda, que está do meu lado. E, graças a Deus, aos pouquinhos, uma guitarrinha eu ganho, outra eu compro, e assim vai. Meu querido, lute pelos seus sonhos. Acredite em você. A pessoa mais importante deste mundo é você. Por que é você? Às vezes você fala, não, a pessoa mais importante é Deus, a pessoa mais importante é minha filha, a pessoa mais importante é meu pai, é minha mãe. Mas, eu aprendi que com o tempo, a pessoa mais importante nesta vida é você. Porque você tem que estar bem para fazer as pessoas que você ama bem. Você tem que estar bem para fazer o seu filho feliz, para fazer a sua mãe feliz, o seu pai feliz, os seus amigos felizes. Então, lute pelos seus sonhos, e tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu quero agradecer de coração a todos vocês. Eu me emociono, porque foi uma trajetória muito forte. Mas eu não vou dar uma de melancólico aqui chorar. Porque é um agradecimento muito forte isso. Eu agradeço do fundo do coração a todos vocês que acompanharam toda a minha trajetória aqui nesses contos de um guitarrista. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Realmente é emocionante. Eu lembro do meu pai, eu lembro de todos os perrengues que eu passei. E também é uma emoção também de alegria. Muito obrigado a você que assistiu os contos de um guitarrista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL